Oi pessoal, bem vindo de volta meus amores e começando mais uma receitinha e hoje eu vou ensinar a fazer uma coisa que eu amo de paixão que é pizza, só que é uma pizza de calabresa com borda, fica muito gostosa, pra você fazer na sua casa, pra você vender ou até mesmo pros familiares, pra você economizar porque essa daqui gente fica muito, mas muito gostosa mesmo, façam, tiram a prova e depois voltem aqui e comentem pra mim falando Então tá, realmente é a melhor pizza que eu já comi Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a receitinha Vamos começar meus amores preparando a massa da pizza Então em uma vasilha você vai adicionar metade da farinha de trigo Acrescente 10 gramas de fermento biológico seco Misture Adicione um ovo 20 ml de óleo 250 ml de água morna Meia colher de sopa de açúcar E uma colher de chá de sal Misture bem Adicione o restante da farinha E você vai ter que sovar bastante essa massa Pra facilitar, passe para uma bancada E quanto mais você sovar a massa Mais gostosa ela vai ficar E mais crocante Então eu fiquei sovando aqui ela Mais ou menos por 6 minutinhos Coloque novamente na vasilha Passe um pouquinho de óleo por cima Isso vai fazer com que a sua massa ela não recebe, tá? Ela não crie aquela meia casquinha seca por cima, tá bom? Cubra com um plástico filme E deixe a massa dobrar de volume A massa ficou crescendo por 40 minutos E olha como ficou bonita Passe para uma bancada Divida a massa Divida a massa em duas partes Com o auxílio de um rolo Abra em um formato de um círculo Coloque a massa em uma forma untada com margarina O tamanho da minha forma é de 32 centímetros Faça um fio de requeijão sabor catupiry Em todo o diâmetro da borda E dobre a massa para cobrir o requeijão Com o auxílio de um garfo Faça vários furos no centro da massa Essa massa, pessoal, vai render duas pizzas grandes aí pra vocês Se você for fazer uma pizza sem as bordas Vai dar uma pizza maior ainda, tá bom? Então agora você vai levar lá no forno pré-aquecido A 180 graus por 10 minutinhos Pra você pré-assar a massa E os beijinhos de hoje vão para Lini, Adrine, Andréia, para Sol e para o filho Drel, Dereck Um super beijo, meus amores Depois de 10 minutos no forno Vamos rechear Espalhe molho de tomate pronto 300 gramas de mussarela ralada E aproveitando Se vocês estão gostando dessa receitinha Já dá um joinha na divulgação Compartilhe com os amigos Porque isso ajuda e muito E é claro, se você não for inscrito aqui no meu canal Bora clicar no botãozinho e inscrever-se aí embaixo E do ladinho tem o sininho E também tem que clicar nele Pra você poder receber as notificações Um gomo de linguiça calabresa cortada em rodelas Espalhe também rodelas de cebola Azeitonas a gosto E orégano a gosto E volta lá no forno Só que dessa vez por 15 minutinhos Uma dica bem legal Se você achar que é muito pra você Não perca os ingredientes Faça as duas pizzas Você pode congelar É só você pegar, rechear Fazer essa etapa tudo bonitinho Embrulhar com plástico filme E conservar lá no congelador Pra depois num outro dia Ou na outra semana que você quiser comer Música Música E prontinho meus amores Já está pronta aqui a nossa pizza Gente, mas olha Tá com cheirinho maravilhoso aqui Se vocês pudessem sentir daí Vocês iam correr Comprar os ingredientes Fazer essa pizza aqui Vocês não iam resistir não Então é isso meus amores Fiquem com Deus Mega beijo E até a próxima Tchau Música 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 Música